Olá, eu sou a Bela Lúcia da TVI e estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado, 3 de junho, a máxima de 26 graus e a mínima de 18 graus. Sol com algumas nuvens, não chove, umidade do ar 70% e o vento de 9 km por hora. Já no domingo, 4 de junho, a máxima de 27 graus e a mínima de 17 graus. Sol com algumas nuvens, não chove, umidade do ar 60% e o vento de 11 km por hora. Já a programação de eventos em Taipô Sul começa do queosque do Shopping 1. No sábado, 3 de junho, às 14 horas, Festival de Sardinha com Samba do Domênico. E domingo, 4 de junho, às 17 horas, show com Júnior Vilar, Voz e Cajom e Robson K, Voz e Violão. Na Avenida Beira Mar, esquina com Avenida Zumbi dos Palmares. E no quiosque do Shopping 2, domingo, 4 de junho, às 14 horas, Amigos do Quintal. Na Avenida Beira Mar, esquina com Rua 13. E no Botequim do Caranguejo, sábado, 3 de junho, às 20 horas, Grupo Sintonia. Avenida Zumbi dos Palmares, lote 8, quadra 10, no Barroco. E no Comar da Gratidão, 4 de junho, domingo, a partir das 12 horas, homenagem à Santa Saracali. Com show de randão, procissão, ritual do fogo, bailão, dança, expositores e muito mais. Na Estrada 18, lote 417, quadra 19, Rincão Mimoso. Um bom final de semana a todos. Um bom final de semana a todos.